Será realizado nesta sexta-feira, dia 4, e no sábado, dia 5, mais uma edição da Feira de Adoção Adote um Amor. Organizada pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a ação será na Praça Baltazar da Silveira, Várzea, das 9 às 2 horas. Serão colocados para adoção responsável cães adultos, castrados e filhotes com castração futura garantida, que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde, no setor de controle de zoonoses Fischer. Para formalizar a adoção, será necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento original e cópia de RG e comprovante de residência, assinar o termo de posse responsável e levar caixa de transporte, coleira e guia, adequados ao perfil do animal que será adotado.